Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera bem-vindos a mais um episódio do nosso guia definitivo para iniciantes de Europa Universalis Galera, no último episódio, nós declaramos guerra contra Marrocos, eu expliquei diversos truques ali que eu utilizei Principalmente o primeiro grande truque foi fazer CJ um forte rapidamente Daí eu tentei explicar pra vocês porque que eu fiz isso, né, pra bloquear a movimentação de Marrocos E posteriormente eu expliquei também alguns assuntos um pouquinho mais detalhados sobre as batalhas Tanto a batalha naval, aconteceram algumas, quanto a batalha terrestre, né, como posicionamento de exército, a diferença das unidades e coisas desse tipo Neste episódio, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa guerra contra Marrocos Vamos fazer nosso primeiro tratado de paz e aí nós vamos dar uma segurada no nosso processo Já que meu objetivo aqui não é um concurso, não é conseguir territórios rápidos, mas sim passar didaticamente o mais didático possível A maior quantidade de informação possível pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pra jogatina Ok, galera, vamos lá, tá? Neste momento nós estamos fazendo CJ aqui Eu chamei Castela pra nossa guerra, então Castela vai entrar aqui na guerra Neste momento eu tenho esses navios aqui, vou colocar eles no mar Porque eu vou ameaçar vir pra cá só pra ver se Castela viria comigo, deixa eu ver Ah, os caras fogem, se eu ameaçar isso aqui é interessante Giram Ok, eu vou esperar o tique mensal de janeiro pra fevereiro Porque daí essa quantidade de moral aqui dos navios de Castela vai aumentar, tá bom? Interessante entender isso Olha só, vou esperar o tique mensal aqui Três, vinte e quatro Galera, de novo, tá? Uh Interessante Tá chegando mais um monte de navio aqui da Tunísia Legal, então essa batalha aqui é uma batalha bem complicada Batalha bem complicada A zona aqui tá completamente bloqueada O que que é pra fazer? Ó, os navios... Ah, e a Tunísia tá colocando o exército Tá bom Ah, o que que dá pra fazer, galera? Olha só Eu posso... Entrar nessa batalha aqui A gente vai entrar Vou mostrar um truquezinho aqui pra vocês Tomara que funcione E agora, galera... Lembra que eu falei que a gente não tava conseguindo vir daqui pra cá? Agora... Olha só Eu consigo vir Vaca, why? Por que que aquela hora você conseguia e agora você não consegue? Bom, o grande segredo aqui, galera É que eu passei por esse forte Eu vim, passei por esse forte E daí o caminho desse forte até pra cá Eu tenho um caminho pra cá, certo? Ah, isso é um conceito bem mais complicado sobre fortes Eu nem vou entrar em tantos detalhes assim Porque... Eu não consigo explicar Essa é a grande verdade Eu consigo enxergar aqui os caminhos e tudo mais Mas isso... Primeiro, é um grande... Eu tenho muita experiência nisso, né? Então só de olhar Eu mais ou menos já sei E segundo Nem mesmo eu que jogo há muito tempo Às vezes os fortes ainda me dribam, tá, galera? Então... É por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui disso Basicamente por isso Ok? Eu vou deixar que esse engage aqui aconteça Vamos ver se... Ó, Castela vai vir me ajudar, de fato Era isso aqui que eu queria obrigar Que Castela saísse daqui E entrasse em batalha aqui É basicamente aquilo ali que eu queria Essa batalha naval aqui Apesar dos meus navios estarem um pouquinho melhor De eu ter uma qualidade naval um pouquinho melhor A diferença de quantidade de navios é muito grande Então eu não acredito que nós vamos conseguir, de fato Destruir os navios dos nossos inimigos aqui A não ser que a gente role assim infinitamente bem, tá? Primeiro roll é bem favorável pra gente Isso também obrigou Castela a entrar em batalha aqui Isso aqui me agrada, né? Vou tentar segurar essa batalha aqui Até que Castela vença aquela lá Vamos ver se vai ser possível A não ser que eu role, assim, muito mal E eles rolem bem, né? Tá bom Isso não é um roll favorável Eu tenho seis no total de roll aqui Eles têm oito Então eles vão causar mais danos nos meus navios agora O que não é o ideal E lembrando que eu tenho três revships Ah, eles não têm nenhum revship Eles não têm nenhum revship Os revships deles estão aqui, né? Mas eles vão reforçar isso aqui Se eles estiverem perdendo, provavelmente Vou esperar, galera Vou esperar a próxima fase Rolei um nove Eles rolou um zero Isso aqui é ótimo pra mim E lembrando, galera Que esses soldados aqui Que estão tentando fazer uma invasão naval aqui Estão dentro dos navios Que estão em batalha aqui Então destruir esses navios aqui Seria, assim, maravilhoso Certo? Certo, né? Tem muito navio aqui pra destruir com tudo Esse vai dar, galera Vendo devagarzinho aqui Esse nove aqui me agrada Me agrada demais Vou causar bastante dano na moral deles A gente ocupou esse território Tranquilo Aparentemente Castela tá ganhando essa batalha aqui Mas ele tá levando bastante dano Ele não deveria tá levando tanto dano assim Tudo bem Deixei eles aí O importante é a gente ganhar essa aqui Quatro contra quatro Não é o ideal Mas desde que a gente não role menos Isso me agrada Seis contra um tá ótimo Também a gente não sofre tanto dano assim E causa bastante dano Eu comecei a destruir navios deles aqui Inclusive os navios de granada já bateram em retirada Que é bem interessante pra mim Esse navio aqui provavelmente vai ser destruído agora No próximo turno Olha só Foi destruído Tá vendo, galera? Deixa eu ver se tem outro navio sendo destruído Não tem Do nosso lado Esse navio aqui começou a levar dano Não é o ideal Esse navio aqui vai ser destruído E eles vão perder a batalha Interessantíssimo, né? E daí esse exército aqui Ele não vai conseguir Descer aqui Era um dos objetivos que eu tinha Perderam mais um navio Deixa eu ver como é que eu estou Estou bem Eles vão perder mais um ainda Perderam mais um Agora eles podem perder dois até Se eles não baterem retirada Eu rolei um nove Com mais três do meu general O general deles sumiram A batalha aqui agora está maravilhosa Para o meu lado A batalha aqui é destruição total dos caras Perfeito Nós capturamos três navios Nessa brincadeira aqui Nós capturamos o quê? Três navios de transporte Ótimo Não tem problema não Eu posso dar ideia de ter capturado navios de transporte Dia 27 Eu acho que não vai dar tempo de fazer reparo Ah vai dar sim Vou pegar o tique mensal Que é maravilhoso Tique mensal pego Eu vou deixar todos os navios que estão machucados aqui E vou bloquear Como que eu fiz isso galera? Eu apertei A Se eu apertar A aqui Eu vou tirar fora Os navios que estão machucados Daí eu vou vir para cá Fazer isso E deixa eu pegar meus navios de transporte Trazer para cá Para juntar com esses aqui que eu já tinha Enquanto isso esse cara está tentando fazer siege aqui Uma siege complicada para ele Ele provavelmente não vai furar aqui Ele não tem meios Os navios deles foram tirados daqui Então agora a coisa está bem mais controlada Bem mais controlada Algum navio entrando aqui que eu não estou vendo Está vendo? O símbolo de batalha Castelo e Tunísio Legal A batalha não aconteceu O símbolozinho mentiu para mim Está bloqueando essa região Estou fazendo as devidas siege aqui Isso aqui vai demorar bastante Então está tranquilo Vou olhar uma coisa Você tem quantos regimentos? 10 mil Preciso ir lá tirar a Tunísia da guerra Não é interessante perder essa siege aqui Uma coisa que dá para fazer galera É o seguinte Eu posso clicar no meu exército E clicar aqui Permitir exércitos amigos Ficar junto A Tati Com esse exército Então vamos clicar aqui E vamos ver se Castela vai me seguir Vamos ver se Castela vai me seguir Eu cliquei aqui E vamos ver se Castela vai me seguir Vai fazer o que eu estou pedindo Aparentemente não estou fazendo Vamos ver Vamos ver Chegar até ali Vamos ver se ele vai vir comigo Aparentemente ele não está vindo Os 8 mil vieram Eu precisaria de mais o exército aqui Poderia fazer siege aqui Siege aqui vale a pena? Vale Vale Vou fazer siege aqui enquanto isso Fiquei primeiro Perfeito Eu vou Para Vou fazer aqui Essa siege aqui primeiro Para ganhar Mais esse ponto de forte E daí nós vamos Entrar em batalha Com esse cara Só que essa batalha aqui Eu vou forçar Que a maior parte do exército Venha De Castela Forçar que Castela De reforce Aqui Na batalha Que eu vou travar Com esses caras Ok? Isso aí já que legal O que eu vou fazer agora Galera Eu vou Eu vou pegar Somente um exército Eu vou desativar Isso aqui E o outro exército Que tem Que tem Que tá travado aqui Eu vou clicar pra cá Vamos ver se esses caras Vão seguir Eles estão chegando primeiro Eles estão sem general Esperar um pouquinho Esse cara Tá atravessando pra cá Tá vendo? Vamos esperar ele atravessar E daí a gente força a batalha Acabando Ok Já chegou aqui Ele tá vindo pra lá E agora eu vou forçar pra cá Ok E isso fez com que ele viesse comigo Então A maior parte do exército Que tá aqui Colocando o mouse ali Dá pra vocês verem É de Castela Certo? Tem 7, 8 9 9, 18 Tem 20 mil exércitos aqui E ele tá trazendo mais 10 mil Então Isso aqui é uma batalha ganha E aqui galera Eu quero explicar o seguinte Olha só Em toda batalha Existe o lado defensor Existe o lado atacante Certo? Em toda Toda batalha galera É o seguinte O lado defensor Ele vai ter bônus Defendendo Bônus de Se o atacante pegar bônus de travessia Penalidade de travessia Perdão Ele vai ter um bônus de Defensivo Se eu tiver defendendo em montanhas Montanhas no caso é isso aqui Em montanhas Eu vou ter O atacante ele tem uma penalidade Se eu tiver em Highlands Igual essa aqui O atacante ele também tem uma penalidade Nesse caso aqui galera A coisa muda um pouquinho Não existe nenhum bônus Nem nada Só que ao invés De eu atacar aqui Apesar de eu estar saindo De uma província Atacando um exército Que já está estacionado aqui Ao invés de eu virar Atacante nessa província Eu vou virar defensor Por quê? Por que isso aqui muda? Bom galera Isso aqui muda Porque aqui tem um forte E esse forte Está conquistado por mim Então em teoria O defensor desse forte Agora sou eu Então independentemente Se eu estou chegando Ou se eu já estava no lugar Eu sempre seria o defensor aqui Certo? Agora em províncias Que não tem forte Igual essa aqui Se o cara me atacar aqui Ele vai ser o atacante de fato Eu poderia estar nessa província aqui também Não precisaria ter tomado ela Se o cara me atacasse lá Eu seria o defensor Certo? Acho que deu para entender Deu para entender Então vamos atacar aqui Vamos forçar essa batalha Os caras já correram gritando Porque eles sabem que vai dar ruim Eles sabem que vai dar ruim Esse cara aqui vai tentar dar reforço Não Não sei se foi correr gritando também Ok? Vamos forçamos a batalha ali Esse cara aqui Eu vou dar Alô E eu vou tentar capturar A capital do Marrocos com ele Obviamente só esse exército Que não captura A capital do Marrocos Eu espero que eles venham comigo Castela venha comigo depois Repara que aqui A gente está perdendo feio A guerra Nós somos defensores Rolamos dois Eles rolaram cinco Ainda tem uma vantagem No general É bem ruim Agora eu rolei um zero A gente vai perder essa batalha aqui Não dá tempo desse cara reforçar não Se a gente continuar rolando mal assim Não vai dar tempo Oh crack Vou perder três regimentos Porque eu não vi a Tunísia chegando aqui Também foi ruim Vamos ver galera Rolei um cinco contra um quatro Só que nossa moral já está lá embaixo O cara chega aqui dia oito Vai dar tempo de dar reinforce 3D Vai depender do próximo roll É, vai dar tempo Talvez Uou Ok Quando o reforço chegou Eles bateram em retirada Certo Eu acho que dá tempo de salvar meu exército aqui Se eu trouxer castela Para reforçar isso aqui Certo A gente ainda vai destruir os exércitos de Tunísia E aqui galera Olha só Isso aqui é um ótimo exemplo Essa província de Fez Em particular Ela tem um force Tá Ela tem um force aqui Ela é a capital do Marrocos E ela tem um force nível dois Então quando esse cara Vier me atacar aqui Como ele está do lado defensivo Ele é aliado de Marrocos Ele vira automaticamente O defensor dessa província Apesar de eu já estar estacionado aqui Eu não seria o defensor Porque aqui tem um force Basicamente assim Certo Perfeito Vamos esperar as coisas acontecerem Quando que a gente chega lá 18 19 Dia 27 Eu não vou durar 10 dias aqui não Acho bem difícil Bem difícil Durar 10 dias Vai depender do próximo hole Ah Já travou a movimentação Então vamos pra lá Ventuzinho Esses exércitos aqui Estão condenados Não vai dar tempo nem Ah chegou Alguns exércitos aqui Chegaram primeiro Perfeito Então aqui Vai ser Stack Wipe Stack Wipe não Mas a gente vai ganhar Essa batalha Stack Wipe é quando o exército Some tá galera Geram mais ali Legal Interessante Tá ficando bom o negócio aqui Ah tranquilo Então esse exército aqui Ficou bem machucado né Deixa eu travar isso aqui E Consigo me movimentar aqui né Mas eu consigo vir Realmente eu tenho que fazer essa Sige aqui então Vou recuar esse exército aqui Eles ganharam a Sige aqui O que não é ideal Tá bom Forever É a vida Eventozinho Eu posso clicar aqui E ganhar mais 2 missionários Ganhar um Advisor Que tem 2 missionários Strength Mais 10 de influência papal E etc Eu posso clicar aqui Perder 20 de influência papal E ganhar 50 pontos administrativos Acho que lá 50 pontos administrativos É uma coisa Ótima aqui Continuar a guerra aqui Lembrando né A maior parte do exército Tá sendo perdido De novo galera Shift Consolidente Perfeito Vou recuar ainda mais Esse exército aqui Pra que ele não sofra E aqui eu tenho Um regimento E todo o restante É de castela Só que a guerra Eu sou o líder da guerra Pela estrelinha aqui Dá pra ver que eu sou o líder da guerra Então o tratado de paz Sou eu quem faço Isso aqui é uma posição Ótima que eu coloquei a gente Vindo de uma posição De desvantagem Bem interessante Ter isso em meio O que estão os navios? Já repararam todos Você pode vir pra cá Utilizar esses navios de transporte Depois pra derrubar a Tunísia Tirar a Tunísia da guerra Pelo menos Lembrando que a Tunísia Tem duas províncias aqui Que me interessam né Pra liberar Algiers E Algiers aqui também Duas províncias que me interessam Pra liberar um vassalo Enquanto isso A gente tá fazendo Seed aqui Galera Essa Seed aqui Vai demorar infinito Seed aqui Não tem muito o que fazer Ela simplesmente demora Continuar aqui Tem que defender Essa posição Lembrando que ele Wow Ele subiu bastante A quantidade de exército Que ele tem aqui 19 mil A gente tá lutando Contra muito exército Agora Os números basicamente São os mesmos Talvez essa posição aqui Seja uma posição complicada Pra mim 50 pontos Diplomáticos Por inflação Eu vou pegar inflação Inflação não é uma coisa Maravilhosa Inflação é isso aqui Galera Quanto maior a sua inflação Mais caro você paga Nas coisas Basicamente é isso Seu dinheiro vale menos Mas por 50 pontos Diplomáticos Vale pegar aqueles pontos De inflação Aparentemente Batalha ali Não Pegar esse posto aqui Seria maravilhoso O problema é que Fazer Seed nessa capital Aqui é um torre Uma das Seed mais difíceis De fazer No início do jogo Se eu tivesse Artilharias Ou coisas desse tipo Seria bem mais fácil Mas nesse início aqui É bem complicado Por isso que eu nem gosto Gastar o meu manpower Eu prefiro que o Castella Vai lá e gasto dela Tá vendo? Nem tem manpower Aqui mais na reserva O cara tá me rudeando Provavelmente ele vai Me atacar aqui Ele vai fazer uma ofensiva Desse lado pra cá Olha só galera É experiência né Isso aqui me diz Essa movimentação Me diz que ele vai Atacar daqui pra cá E por que ele tá fazendo Essa movimentação? Porque atacando daqui pra cá Ele não me dá chance De escapar Olha só galera Ah não Ele deu a volta E vai lá pra Pra outro lado Do universo Então não Menos mal Um pouquinho a velocidade Porque agora basicamente Eu estou esperando As sejas acontecerem Tô gastando um pouquinho De manpower Qual é o mais que eu gostaria Olha uma coisa Você tá em Tec 3 Você tá em Tec 3 Eu acho que a gente já pode pegar Tec 4 Ah não Tec 4 diplomática Vamos pegar Por que não pegar? Vamos dar trade efficiency E corruption Do mesmo jeito Trade efficiency galera Olha só 32% 52% Tá vendo? Vai fazer bem mais dinheiro O que me agrada Na verdade Porque a gente tá Bem negativo Vamos lá A seja aqui Aconteceu Cardial Nessa fase de seja Galera A gente avançou um pouquinho E causou aqui Supply shortage Tá vendo? E no próximo roll Vai me garantir mais um Lembrando que você Sempre rola alguma coisa Aqui Olha só E daí mais um bônus Isso aqui é somado Ao bônus E ver se a gente Conseguiu superar O forte ou não Finalmente Essa seja aqui acabou Colocar esses exércitos Aqui juntos Finalmente Essa seja aqui Também acabou Então o que acontece Galera Vou reunir esses exércitos Aqui Vou vir aqui Fazer seja na capital Da Tunísia E E tirar a Tunísia Dessa guerra aqui De uma vez por todas Vai ajudar a gente A gente teve uma batalha Aqui que eu nem Precisa ter atenção Vou separar os navios Machucados São vários navios Vou reparar eles aqui Para aí Perfeito Reuni meus soldados Chief consolidente Vai dar pra carregar tudo Porque eu só tenho Quinze navios de transporte Quer dizer que eu consigo Carregar no máximo Quinze regimentos Deixar três aqui pra trás Então vocês Entrem no navio Eu apertei A Tá galera Cliquei no meu navio Vou trazer ele pra cá A gente quer fazer Siege na capital Direto Antes da capital Eu gosto de fazer aqui Primeiro Caso eu precise Reforçar Fica mais fácil Fazer essa invasão Aqui primeiro Será que esse cara Vai querer me combater Então vai que não Fazer essa Siege Aqui primeiro Já Ano Desde maio ainda Chegamos Os exércitos levaram dano aqui Porque tem o dano de atrito Do mar Que ficou solidente Para não torrar o meu manpower Vamos lá voltar E pegar o restante De exército Enquanto isso Castela está Fazendo nossa Siege Aqui Voltar Eventualmente a gente briga ali Por enquanto ainda não vale a pena Por enquanto ainda não vale a pena Tá Fizemos Siege Nessa província aqui Agora eu consigo vir pra cá Por que eu fiz Siege Nessa província aqui primeiro Porque agora eu reforço Galera Eu posso colocar Direto aqui Tá vendo Agora meu navio Ele atraca aqui Tá Então isso aqui é interessante Pra mim O cara poderia estar bloqueando Desse lado né Bom Já tem um bloqueio aqui Perfeito Eu ia precisar desse bloqueio Agora eu tenho esse reforço aqui Aqui eu só preciso de What? Aqui eu só preciso de 3 regimentos Pra fazer Siege Então eu vou deixar 4 regimentos Aqui só E o restante eu vou deixar Aqui galera Pra fazer reinforcement Caso haja uma batalha aqui Além disso Eu vou forçar o bloqueio Nesse lugar Importante isso Bloquear esse lugar Senão eu tomo penalidade Na Siege Deixa eu mostrar pra você Olha só Repara aqui Que eu tô com menos 2 Porque isso aqui Tem em borda pro mar E o mar não tá bloqueado Quer dizer que Pode chegar a suprimento Pelo mar aqui Então uma vez Que eu coloco meus navios ali Repara que a beiradinha Dela vai brilhar Olha só Tá vendo Isso aqui significa Esse lugar agora Está bloqueado Então o bônus aqui sumiu E essa Siege aqui Vai acontecer bem mais Rapidinho Deixa eu acontecer Tá rolando aqui Tá tendo Tá tendo Revoltas aqui Interessante O cara vai Esses 20 mil regimentos aqui Vão me atacar Interessante Que nenhum de nós Pegamos tecnologia Diplomática Uh Fizemos Siege aqui Mas obviamente Castela pegou pra eles Tá Eu vou Desativar isso aqui E eu vou vir pra cá Correndo Tá Porque Essa província aqui Eu preciso dela Preciso muito dessa província Por isso que eu já vou fazer Siege Preciso dessa aqui também Mas enfim Normalmente a gente pega E deixa Castela Continuar a guerra dela Tranquilo Decide aqui Decide feita Vou vir pra cá E ir pra cá agora Porque eu também quero Aquela província ali Oh God Deu ruim Deu bem ruim Vou travar isso aqui Deixa a Castela Brigar lá primeiro Perfeito E agora eu vou Vou ir pra lá Deixa a Castela Brigar primeiro Ah Ele vai pegar aquilo ali Pra ele Que pena Deixa eu forçar aqui Então Pegar a Garb Ah Fazendo Siege ali Do outro lado Deixa eu verificar Assim de longe Galera E daí Se alguma movimentação Aqui acontecer Eu vou estar De olho Bem como aqui Bem como aqui O Exército Marrocos Tá ali O Exército da Coisa Tá aqui Bem interessante Essa guerra aqui Lembrando que Quem tá fazendo A maior parte Do trabalho Aqui pra gente Agora É Castela De fato E Eu não me importo Não me importo Vou voltar pra cá Fazer esse Retomar aquilo ali Enquanto Os Pretenders Pegam a capital Aparentemente A gente teve uma batalha Aqui que eu nem tinha visto Quase que eu perco Meus navios Inclusive Vou voltar esses caras O cara pode vir pra cá Pra se unir com esses Vou pegar o tique mensal Aqui De reparo Mensal pego Vou separar Aqui os navios Que estão machucados Deixar eles reparando Ficar de olho ali Os caras tão vindo A todo vapor Vamos ver se eles vão pegar Aquilo ali mesmo De fato Infelizmente Eu recebi Disease Outbreak Aqui E quando eu recebo Disease Outbreak No meu resultado Aqui eu rolei 1 Por isso que eu recebi O Disease Outbreak Quando isso aqui acontece Os meus exércitos Sofrem dano Tá Ao invés de Avançar na sede Eu sofro dano É o ideal O exército de castelas Saiu daqui O que ele tá fazendo A castela Tá O que eu posso fazer Galera Eu posso começar A fazer Tratados de paz Separados Aqui Deixa eu chamar Esse cara Que tá em castela Eu posso começar A pensar Em tratados de paz Separados Aqui Por exemplo Pegar Esses territórios Assim O que acontece Galera Isso aqui Vai me dar 61 de expansão Agressiva Com algumas nações Com Granada Marrocos E Clemson Uma coisa que eu quero Que vocês tenham em mente É o seguinte Se existirem Mais de 4 nações Que tem Mais de 50 No caso Menos de 50 Porque você fica negativo Opinião em relação A expansão agressiva Com você Essas nações Podem formar Uma coalizão Contra você Elas podem fazer Uma espécie de aliança Então quando você Declarar a guerra Em alguém Elas vão entrar Na guerra Para te parar Para ir parar Sua expansão agressiva Então expansão agressiva Quer dizer isso É importante Mostrar para vocês O que é aqui Então em particular Não é super interessante Pegar todo esse território Aqui Porque minha expansão agressiva Fica muito alta Tá vendo Vai para 61 Aqui com algumas nações Se eu não pegar Capital Olha só que diferença Capital galera No geral Todas as capitais São muito caras Para se pegar No geral Você quer Dar uma voz Na capital Salve exceções Certo Mas no geral Você quer dar a voz Nas capitais Só para vocês terem ideia Essa capital aqui Ela custa 30 De score De guerra Certo Essa província Do lado Que tem Vamos lá Deixa eu pegar uma Vamos lá Essa província aqui Que tem 7 De desenvolvimento Ela custa 11% Certo Essa província aqui Que tem 14 Que basicamente É o dobro Dos desenvolvimentos Dessa Ela custa 30 Por que ela custa Tão mais caro Porque ela é capital Galera Colocando o mouse Ali em cima Dá para a gente ver Tá vendo Então o fato De ela ser capital Já aumenta O nosso custo De guerra Aqui para pegar Aquilo ali Então o que Seria interessante Fazer aqui Eu deixo Essa província Para lá Pego somente Essas aqui Certo Isso vai dar 60 pontos De war score Eles estão aceitando Essa paz Separada aqui Eu posso Pegar a grana Aqui Olha só Posso pegar Essa grana 75 de grana Tá E isso está ótimo Vamos pegar Isso aqui Vamos tirar Esses caras Da guerra Pronto Os caras saíram Da guerra Eu peguei Províncias ótimas Aqui Essa província Aqui é uma Província muito boa De se manter Esse forte aqui Inclusive esse forte Aqui é bem melhor Do que Esse forte aqui Para mim está tranquilo Vou manter ele A gente pegou Uma grana E a gente terminou A guerra Mas o que acontece Galera Apesar de eu ter Tomado essas províncias Aqui Elas ainda não São meu core Certo Eu tenho um claim Nessa província Mas para eu fazer core Tem que pagar Pontos administrativos Lembra que eu falei Que pontos administrativos São os pontos Mais importantes Do jogo Bom Aqui é um dos grandes motivos Eu tenho que gastar Pontos administrativos Para conseguir Pegar Para conseguir Fazer core Tornar algumas províncias core Eu não vou fazer core aqui Por que? Eu vou usar uma outra estratégia Que é entregar essas províncias Para um vassalo Eu ainda não tenho um vassalo Mas nós pretendemos liberar esse vassalo Tomando essa província aqui Eu vou liberar algers Para isso eu tenho que ir lá Fazer siege Provavelmente Então isso vai ser importante A gente vai lá fazer siege O problema de eu não fazer core Aqui também galera É o seguinte Eu fico com a overextension aqui Dado que eu tenho províncias Que eu não transformei em core Isso significa que eu estou Com overextension Em particular Almeria aqui por exemplo Está me dando 6% de overextension Gibraltar está me dando 6% E Málaga está me dando 7% Está vendo? Eu poderia fazer core nelas Para justamente depois Que o core é feito A overextension some Então toda essa penalidade aqui Vou mostrar para vocês Galera não dá para mostrar Exatamente aqui para vocês Mas olha só Quando eu clico em uma província Minha Meu unrest está 0 Se eu clicar em uma província Que não está feito core Olha só Meu unrest está 11% E por que? Primeiro tem separatismo lá Mais 15% Paratismo sempre é um grande problema Para revoltas E mais um monte de outros problemas Então o que eu vou fazer aqui Nessas províncias? A primeira coisa é Eu vou aumentar a autonomia aqui Para diminuir em 10 pontos O total de unrest Nessas províncias Isso vai diminuir Significantemente A possibilidade de surgir Uma rebelião aqui Quero rebeliões naquele lugar agora Perfeito? Vamos terminar essa guerra aqui Rapidinho Tem que ficar de olho aqui Para ver se esses caras Estão fazendo bobagem Aqui estejam Aqui estejam Esse cara está vindo Granada não é mais rival Um monte de coisa apareceu aqui Etc Granada não é mais rival Porque basicamente Ela ficou muito fraca agora Ela é mais rival E se O que? Ai Ocuparam o Garb ali Uou Bastante exército Quantos exércitos Castela sobrou? 20k Por aí esse exército Ah está aqui atrás O Cid aqui finalmente caiu O fato de eu ter Tomado Tunis aqui Que é a capital da Tunísia Isso me dá muito World Score Está vendo? Contudo galera Se eu quiser só essa província Aqui eles não vão Ah eles me entregam No geral Eles ficam menos favoráveis De entregar Porque essa província aqui Ela é um forte Está vendo? Eu não fiz core Nesse forte Então no geral Eles não Ficam menos favoráveis A entregar E está ótimo Vamos pegar uma grana aqui Será que a gente consegue? Essa grana aqui Não consegue Vamos ver até quando A gente consegue Mais um pouquinho mais Até aqui 276 Ducatos Esse cara tem que pagar Para a gente Mais essa província Para mim está ótimo Contudo galera Vamos ver quanto De dinheiro a gente De fato pega A gente vai pegar 126 E todo o restante Vai para Vai para Castela Para mim está ótimo Eu preciso de um pouquinho De dinheiro Vamos fazer esse tratado De paz aqui Eu só quero essa província Aqui mesmo Está ótimo Lembrando que Essa província aqui Nós vamos liberar Algiers Bom Então é interessante Dizer isso aí Perfeito Está rolando Eu deveria ter tirado Minhas unidades daqui Mandei mal agora Tudo bem Na vida Dei bem mal Eu vou vir para cá Não né Eu posso vir para cá E daí então Vim para cá Vamos fazer isso As batalhas navais Ali acontecendo A navios aqui Já estão recuperados Vou fazer para cá Juntar eles de novo Estou bloqueando Essa região de novo Esses caras estão Oh crap Ou novo Perdi um regimento Por falta de atenção Regimento que já era Infelizmente Infelizmente é isso Vamos ver se Marrocos já quer se entregar Para mim Eu gostaria disso aqui Disso aqui Disso aqui Disso aqui Ele já entrega Todas as províncias Que eu realmente quero São essas Seria interessante Pegar grana de Marrocos Marrocos paga Uma bela grana Geralmente Mas tudo bem Além da grana Eu vou pedir Reparo de guerra Reparo de guerra É interessante Infelizmente Ele não quer Fazer o tratado Eu teria que Estender um pouquinho Mais nossa guerra Vamos estender um pouquinho Mais então Essa batalha aqui Acabou De repente Agora eles querem De fato Agora eles se entregam Está vendo Vou pegar até um pouquinho De grana Vou pegar Dá para pegar Agora uma coisa Que seria interessante Fazer aqui Também É fazer Humiliate Está vendo Isso aqui É uma das chances Que eu tenho Para fazer Humiliate E ganhar Projeção de guerra Está bom Isso aqui seria uma chance Mas Se não dá Não dá Eu vou finalizar Essa guerra Geralmente Vamos olhar Quantas nações Estão Tendo minhas rivais Estão acima Da minha Agressiva Expansion Marrocos Granada Tlanssen E Tunis E Togurt Então tem mais De quatro nações Essas nações Uma vez que o tratado De paz dela Acabe comigo Olha só Como eu acabei De entrar em guerra Com granada E eu acabei De fazer um tratado De paz com ela Esse tratado Ele vai durar Por um tempo Para olhar o tempo É só colocar o mouse Aqui em cima Então agora eu tenho Um tratado de paz Até 65 com granada Então dessas Nações aqui Uma vez que essas nações Entrem O tratado de paz Entre a gente Acabe Uma vez que isso Aconteça Então essas nações Podem entrar Numa colisão Contra a minha pessoa E uma vez que essas nações Possam entrar Numa colisão Contra a minha pessoa Elas vão formar Essa colisão E vão tentar frear A minha expansão Tá galera Eu vou fazer Esse tratado aqui Geralmente eu continuaria A guerra Principalmente Para fazer a parte Do humiliate Aqui Tá bom Essa parte aqui Do humiliate Tá Seria extremamente necessário Numa boa run Aqui Mas pra mim Isso aqui já tá ótimo Porque eu quero mostrar Outros conceitos Pra vocês Tá bom Como é só didático Isso aqui tá ótimo Então vamos mandar A demanda Eu vou gastar 28 pontos Diplomáticos Por que Waka Você vai gastar 28 pontos Diplomáticos Repara galera Tudo tem um custo Diplomático Em particular Uh Estou entregando Alguma coisa Que eu não deveria Isso aqui Isso aqui tá indo Pra Isso aqui tá indo Pra Castela Tá vendo Isso aqui tá indo Pra Castela Não quero Entregar Isso aqui pra Castela Não é o ideal Não é o ideal Agora então Fiquei mais afim ainda Continuar a nossa guerra Ela já recusa O exército dela Tá me esperando Malandragem né Talvez não valha a pena não Vamos tirar esse humilhante aqui Olha uma coisa galera Olha só Marrocos Em particular Ele tem Alguns clãs Aqui Em Portugal Em Algarve Tá vendo Uma das coisas que eu poderia pedir Pra ele É que ele Desista dos clãs em mim Certo Poderia pedir isso pra ele Mas aqui eu não vou Porque tá caro né Ah Tá Basicamente eu quero Essas províncias Seria interessante Maybe Ah Vamos pegar grana vai Ah Uma boa grana aqui Perfeito Mas que isso não dá Não Ok 171 do catos 171 somente 75 vai pra mim O resto vai pra castela Tá ótimo né galera Tá ótimo Ok Perfeito Tá tal de passo Feito com sucesso Aqui eu invés Ah O que que acontece galera Agora essas províncias aqui Não são minhas né Quer dizer Não são cores principais Então no próximo episódio galera Eu vou Soltar augers Como vassalo E eu vou mostrar pra vocês Como que eu Ah Me livraria disso aqui Pra não gastar Se eu fosse fazer isso aqui Tudo de core Eu teria que fazer ali Eu teria que gastar 330 pontos administrativos Mas o que que acontece Na próxima tecnologia administrativa A gente vai liberar Nosso primeiro grupo de ideias Certo Que é extremamente importante Pra gente Então pra que eu não faça isso Pra que eu não gaste Todos esses pontos administrativos aqui Vou mostrar Uma coisa que eu costumo fazer E costuma ser bem efetivo Dentro desse jogo Tá bom Espero vê-los em breve Aquele abraço do ar E até mais